Padum! Pssh! Zés! Zés! Malucos! Estamos aqui novamente para um... Não! Começa bem Zé Street! Boa os malucos de comentar-se aí esteja aqui no videozinho de Troll Face Quest 4! 1... 2... 5... 4... Troll Face 4 Isto não sei o que vai ser, parece tipo Jogos Olímpicos, não sei... Vamos lá dar aqui play Start Game Level Só que leva quantos levels é que tem vida É como sempre, não sei por aqui que estás a ver isto Mas pronto, é Start Game Bora, bora a ver as estas, gente de merdas Temos que ligar isto, não é? A sério? A sério? Sério Street? Começas bem Zé? Curta! Level Fail Zés! É que isto... É tão previsível Zé! Tipo, depois que tens jogado os outros 3 Isto é previsível! Curta! Fale! Fale! Prontos! Agora! Vamos pensar! Fale! 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 Zé! Fale! Eu sou tão beast man! Eu sou essere... Eu surpreendo-me a mim mesmo! Como é que é possível ser tão bom a jogar isto? Não sei, mas acho que vamos acabar isto em 10 minutos Ok... é só procurar aqui alguma evidência Curta... Curta... Sério? Sério? Sérgio? Oh meu Deus, eu juro que eu fico surpreendido com isto só procurar aqui ai? ai temos de dar nesse gajo Tem que abrir aqui alguma coisa Vocês querem ver? Atentos Atentos Que isto vai abrir aqui qualquer coisa Não, Zé, não saltes, velho Tem que haver aqui alguma coisinha aqui na rampa Queres ver? Isto é muito sneaky Tem que haver aqui alguma coisa Tem que haver porque Sempre há, sempre há Aquela coisinha do Tinal Aquilo Better fucking shit in house Tinha que estar a clicar no Agora estou com seus Corre, corre, corre Ah, curto, curto, curto Tenho quase certeza que isto Tem que haver aqui alguma coisa para arrastar, não? Deixe-te ver, não é haver Há algum palhaço destes? É curto Está ali Este gajo está tipo Hã, hã, hã Tenho que dar Para fazer alguma coisa E agora vamos ver o que é Kerem. O que você quer ver ? FAKIN 20 MINUTOS ZES Eu... Eu... Eu não sei Zé o doping doping curte curte e o preso e aí e foi normal mas a sério fizeram nos mamas tem que ver mais pontinhos curta seria de dar um bis e se é que tu estás a saltinhos tu queres que eu se é com esse morre zé ok este este curte ganha as mãos este orelhas este boa este toma vamos pôr este 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 e tem que faltar mais algum por aqui que está escondido que eu sei não tem que haver aqui uns este não que estas de morre por amor de deus zé por amor de deus por amor de deus por amor de deus ok esta vai ser lógica pura vai estupar contigo não foi pronto e se eu fizer assim não sei o que é que é para fazer zé mas eu acho que o público temos que fazer alguma coisa no público ai esticou-lhe as pernas agora deve saltar por amor de deus por amor de deus tem que acabar aqui o maluco destes e 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 tem que haver sempre vocês quando jogam jogos tem que haver sempre aquele trucozinho ali na esquininha no a sério eu eu fico parvo doce curta aqui esta parte aqui mesmo vocês estão a ver aqui esta parte aqui atrás é estranha viram e 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 não apagou quer dizer não apagou o a água aqui de cima não apagou o a ventoinha apagou aquele paneleirote a explorar lá para cima se é sério curte e 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 não pensei que eu acabo tudo à primeira eu faço os cortezinhos para não ficar muito longo também porque se não ia começar a cansar este jogo pessoal ahm muito obrigado só falta um para acabar esta série bacana que o Silvio curtiu estas séries por acaso eu curti muito fazer porque são jogos do meu estilo do canal que eu curto também temos aí o Força passei pelo canal que começámos com a série de Força por isso passem aí são vídeos mais sérios no Força não é mais sério sempre vai aquela é que eu estou sempre entretido a jogar e e a comentar algumas cenas que muitas vezes são barbas outras vezes são construtivas mas é um jogo diferente do canal do Silvio por isso curti até lá o vosso apoio também por isso até à próxima espero que tenham gostado e fui